Já virou uma tradição? A cada desgraça que se abate sobre o Brasil, a Janja sente uma imensa vontade de dançar. Foi assim nas enchentes no litoral baulista durante o carnaval de 2023. Também foi assim durante as tempestades no Rio Grande do Sul em setembro de 2023. Tchau lá, Janja! Boa noite, hein? Segura que eu tô gostando de dançar. Ontem o dólar bateu a R$ 5,70, aumentando a inflação e diminuindo o poder de compra do povo. E adivinha o que a Janja fez? Foi dançar em Salvador, dessa vez com o Lula. Enquanto o Brasil pega fogo, os preços sobem e o dólar salta, Lula aproveitou pra pular todo o serelepe em Salvador. O presidente participou nesta terça-feira da caminhada 2 de julho, no Largo da Soledade, Salvador, na Bahia. O evento celebra o fim da Guerra da Independência da Bahia. Como numa carreata, o Bebum desfilou em um carro ao lado da primeira desgrama Janja e de alguns puxa-sacos petistas que ele está apoiando para as eleições municipais. Eles percorreram um trajeto de mais ou menos um quilômetro em 40 minutos. O pudim de cana deixou o cortejo antes do ponto final do trajeto, que vai até o terreiro de Jesus, no Pelourinho. Lula vestiu um turbante do afoxé Filhos de Gandhi e parecia meio perdido, no melhor estilo Joe Biden, sem saber direito o que fazia lá. Não discursou nem deu entrevistas, provavelmente pra não fazer o dólar subir ainda mais. Já a Janja pulava mais que uma periquita com a gaiola em chamas. Me segura que eu vou sair dançando. Pai Lulu da propina e mãe leva a bufunfa. Lula tá o próprio Biden da Silva. Até a alegria deles é artificial. Agora repara num detalhe. A cuidadora que filma é ela mesma. Na época da Michelle, era o povo que filmava. Janja é a nossa evita. Evita chegar perto. E desculpa, mas esse coiso na cabeça da Janja parece que foi feito de meias e calcinhas velhas. Engraçado como nesse caso não aparece nenhuma ONG afro, nenhuma cantora de MPB engajada, nenhuma ministra irmã da Marielle, pra dizer que isso é a apropriação cultural. Curioso, porque o Lula é famoso por ser muito católico. Em cada obra, ele sempre leva um terço. E a viajanja sempre dançando nas catástrofes. Coincidência, né? Deve estar aproveitando os seus últimos momentos. Isso no dia em que o dólar bateu R$ 5,70. Lula tocou o... Na minha opinião, isso nem é mais descolamento da realidade. Eles estão um pouco se lixando para o fato do país estar afundando. A verdade é que o Bebom, assim como todos os presidentes dessas republiquetas socialistas que ele apoia, está fazendo cocô e andando para o Brasil, para a economia, para o desenvolvimento. Ele quer isso aí mesmo. Vida de bom vivã às custas de miseráveis. Contanto que ele continue com essa vida boa, ele não está nem aí. Lula foi malandro. Pegou carona numa festa que já existia para dizer que as pessoas estavam lá por causa dele. Na maior parte do trajeto, o petista foi aplaudido por grupos de militantes e funcionários públicos pagos. Mas nem tudo deu certo. Havia falhas na Matrix. Repara como tinha gente protestando, que a Janja até tentou esconder. E quando o casal marginal chegou sem querer perto do povo, de verdade, vieram as vaias. Calma galera, tem pé e pescoço de frango para todo mundo. E querem me dizer que isso aí foi eleito. Nem na Bahia o satanáine consegue ficar em paz mais. O mais bizarro foi a repercussão na imprensa. Zero. O consórcio de imprensa não pode divulgar as vaias e nem mostrar como flopou o tradicional 2 de julho em Salvador. Então, o G1 só postou o carro dos caboclos e os sindicalistas de plantão. De todo jeito, a internet não perdoou e a passagem do bebum em Salvador não passou em branco. Tchau. 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 das grandes lideranças de conciliação. E até aqui a gente não tem visto isso. Mas é preciso o próprio Lula fazer essa reflexão. Porque se ele começar a se negar por causa de hostilidade, e é isso que a gente está vendo, por exemplo, bem, quem conhece ali aquela região de Santa Catarina e Itajaí é colada com Balneário Camboriú, e colado com Navegantes, é tudo uma coisa só. Então, assim, se estava previsto, você vai ter essa reunião da extrema-direita lá. Aí ele não vai? É um recuo. É ruim. Ué, Bolsonaro visita estados petistas sem medo. E lota a todos. Ou seja, está desmascarando falácias da eleição. Aliás, ontem mesmo, o braço armado do PT no campo, a organização terrorista MST, tentou impedir Bolsonaro de chegar a Parauapebas, no Pará. O Movimento Sem Terra hoje está reivindicando três pautas, né? A primeira dela é que nós não aceitamos a vinda do ex-presidente Bolsonaro no nosso município, né? E a outra é que nós não aceitamos o ex-prefeito Jová, candidato a prefeito hoje, ele no governo, né? E a terceira pauta é que a prefeita atenda a nossa necessidade aqui no município. MST! Ué, agora bloqueio de estradas não é mais antidemocrático? De todo jeito, os vagabundos foram dispersados. Adivinha como? Bolsonaro conseguiu encontrar seus apoiadores. Eram muitos. Imorrível, imbrochável, incomível, e agora também imbloqueável. Sem querer, os acontecimentos de ontem fizeram um resumo perfeito do que é o Brasil. Lula sendo vaiado e rejeitado, mesmo com todo o sistema a seu favor, e Bolsonaro aclamado por multidões, mesmo com o sistema tentando bloquear o seu caminho. Janja pode dançar o quanto quiser, sambar com o seu marido na cara do povo, mas o carnaval deles está chegando ao fim. Ontem, a Bahia celebrou o fim da Guerra da Independência do Estado. Quando é que ela vai comemorar a independência do Lula? 11 horas e 14 minutos, olha, prepara, vai ter mexida de novo nos precinhos aí, de dólar hoje, oscilação na Bolsa, porque Lula está falando, está falando do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na entrevista para uma rádio chamada Rádio Princesa. Daqui a pouco a gente traz os detalhes aqui para vocês. Dólar comercial bate R$ 5,62 após novas críticas de Lula ao Banco Central. O presidente disse que comandante do BC deve ser uma pessoa indicada pelo presidente e se queixa de que está a dois com um indicado.